Música Situações contratuais de Marcos Paulo e Dodi com o Fluminense E também um desfalque que o time de guerreiros vai ter nos próximos dois jogos Do atacante Luiz Henrique, que foi convocado pela seleção brasileira Tô de volta pra falar sobre esses assuntos aqui no programa de hoje Mas não antes de você deixar o seu like aqui embaixo Você sabe que ele é muito importante pra gente Faz o nosso canal crescer, divulgar o nosso conteúdo pelo Youtube E também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, né? Clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Inscrever-se, seja mais um membro do canal do NetFlu Temos vídeos aqui praticamente todos os dias falando de tudo sobre o Fluzão Você não vai querer perder, né? Se inscreve aí e vambora pro vídeo E a gente começa o programa de hoje com a notícia principal Uma exclusiva aqui do NetFlu Do nosso repórter especial, Paulo Brito E é sobre o Marcos Paulo E a chance aí dele sair de graça do Fluminense Um péssimo negócio pro clube, né? A apuração aqui do site é a seguinte, ó O Fluminense não recebeu a proposta que tava esperando aí Pra negociar o Marcos Paulo com o futebol europeu Ele teve muito perto de ser vendido Primeiro pro Olympique de Marsella da França E depois teve perto de ser emprestado pro Tonino da Itália Mas acabou não rolando O Fluminense não recebeu aí a proposta que tava esperando pelo jogador E o desafio da diretoria tricolor agora é o seguinte É conseguir convencer o staff do atleta A renovar o vínculo do jogador com o clube Por que isso? O Marcos Paulo tem contrato com o Fluminense até o meio do ano que vem O que quer dizer que no final desse ano Ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube E poderia sair de graça do Fluminense O Fluminense não receberia nem um centavo por isso O Fluminense já iniciou as conversas, tá aí negociando com a empresa Que gerencia a carreira do jogador, que é a Trafic Por hora, essas negociações pela renovação estão aí estagnadas Mas ainda há, o Fluminense ainda tem esperança de conseguir essa renovação Até o final dessa temporada O que tá pegando aí é o dinheiro, né? Como sempre o dinheiro fala mais alto Algumas discordâncias financeiras aí estão atrapalhando esse negócio Essa renovação ainda pode acontecer Mas a notícia de momento é que ela tá longe E existe sim um risco do Fluminense perder esse jogador de graça Se não conseguir renovar o contrato dele Eu vou deixar o link pra matéria completa lá do Paulo Brito no NetFlu Aqui embaixo, na descrição, se você quiser dar uma olhada Tem todas as informações lá E vamos discutir sobre isso O que você acha sobre essa situação? Seria péssimo pro Fluminense perder o Marcos Paulo de graça, né? Eu vi muitos torcedores que queriam que ele tivesse sido negociado com o futebol europeu Porque não tava rendendo Eu fui um dos que defendi que ele deveria permanecer no Fluminense Acho que ele ainda pode render mais Ainda pode trazer mais coisas boas pro clube Mas essa situação tá bem complicada Vamos torcer pra que o Fluminense consiga a renovação desse jogador Escreve aqui embaixo o que você pensa sobre isso E a novela pela renovação contratual do volante Dodi com o Fluminense Segue se arrastando e ainda não tá próxima de um fim, não Nessa quarta-feira, tivemos atualizações sobre esse caso Informa aí o site WallSport De que uma nova reunião envolvendo aí a diretoria do Fluminense E os representantes do jogador foi adiada Iria acontecer aí nos próximos dias E teve um adiamento E por conta disso, a cúpula de futebol do Fluminense agora tá pessimista Com relação à permanência do jogador nas laranjeiras A publicação traz ainda aí que a vontade do jogador É de estender o seu vínculo com o Fluminense De acertar um novo compromisso E ficar no clube por mais algum tempo Mas o staff do atleta tá dividido Vamos lembrar aqui que desde o início O Dodi pediu uma valorização salarial pra poder seguir no clube Ele que tem contrato até o final desse ano Virou titular absoluto da equipe comandada pelo Odair Helma O Fluminense ofereceu essa valorização Mas não foi bem ali o que o staff do jogador tava pedindo E eles ainda tão indecisos com relação a isso A informação é de que o Dodi Ele já foi oferecido a pelo menos três grandes clubes aqui do futebol brasileiro E por valores superiores ao que o Fluminense tem oferecido Ofereceu aí pra permanência do jogador Por conta disso, antes otimista, a diretoria do Fluminense Agora já tá adotando a situação com uma certa cautela Não sabe se vai conseguir manter o jogador ou não A tendência se ele sair É que o Fluminense vá ao mercado atrás de um novo nome Ou mesmo recorra à sua base Pra poder suprir aí a ausência desse jogador O Fluminense quer fechar um compromisso de três anos Quer renovar por três anos com esse atleta E o staff do Dodi quer aí uma valorização imediata Com um aumento progressivo pra 2021 Ou seja, ele receberia um aumento agora E pra 2021 receberia mais um aumento em cima desse que ele já recebeu O que você acha sobre essa novela do Dodi? Eu confesso que eu já não aguento mais Você acha que o Fluminense tem mesmo que fazer um esforço pra manter esse jogador? Ou ele tá muito estrelinha, tá pedindo muito Se for embora não vai fazer falta Vamos conversar sobre isso aqui embaixo E o Fluminense vai ter um desfalque aí importante Sentido nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro Contra o Santos e também contra o Fortaleza Que é o jogo que vai fechar o turno, né? E a do atacante Luiz Henrique Que foi convocado aí pra um período de treinos com a Seleção Brasileira Ele e o Luan Freitas Zagueiro que integra aí o time Sub-23 do Fluminense Os dois se apresentaram em Itu, no interior de São Paulo Nessa quarta-feira Até colocaram lá no Instagram Fizeram os registros da sua chegada à Seleção E o Fluminense não vai ter o Luiz Henrique, né? Um baita desfalque na minha opinião Luiz Henrique vem bem nos últimos jogos Fez inclusive seu primeiro gol como profissional No empate em 2x2 contra o Ceará na rodada passada Você acha que o Luiz Henrique vai fazer falta no time do Fluminense Nesses próximos dois jogos? Quem você escalaria no lugar dele se você fosse o Odai Helman? Vamos discutir sobre isso Se você gostou do vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa o seu like aqui embaixo Também se inscreve no nosso canal Que nem eu pedi lá no começo do programa Ativa também o sininho Porque com o sininho ativado Sempre que a gente lançar conteúdo novo por aqui O YouTube vai te avisar com uma notificação E você vai poder conferir em primeiríssima mão Eu volto agora na próxima sexta-feira Com mais conteúdo pra vocês Saudações tricolores